Dá o Ignite nele, mano! Ai, tá de flash. Pô, achei que ele tava de Ignite, mas ele nem tá de Ignite. Tô ali. Ah, caí Jungle, tá vendo? Mas é bom quando eu caio Jungle assim, porque se eu realmente caí Jungle, mano, é porque meu Sup, ele é Mensup e não tinha mais ninguém pra cair Jungle, tá ligado? Ah, queria jogar Jungle ou não, rapaziada, mas caímos Jungle aqui, né? Vou ter que fazer. É o C de Hammer, né, Yeb? Vai tomar um Karts, então, na boca, ó. É o Lumid, rapaziada, 7 Sup, caralho, o time dos caras saiu tudo estranho, mano, olha. Que arralho. Pelo menos nós temos dois campeões roubados, que é Z, Camilo e Karts, né? Convenhamos. Agora eu preciso tomar cuidado pra esse Ivory não roubar meu buff, que ele vai fazer isso, né? Mas não é worth pra ele, acho que ele deve saber disso, né? Marquinhoshacosup ainda vale a pena? Não, ô Pac-Man, eu não tô fazendo, né? Mas ontem eu caí com um maninho que é Monoshacosup aí no mestre e nós perdeu. Ele ficou 0x10, mas não vale não, mano. Tá magro, tá magro, 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 tá ligado? Cuidado aí, amigão, você vai tomar alt-trade, mano. Vai não? Vai nada. Camilo é roubado. Aliás, eu acho que ele toma alt-trade, só que ele tem Ignite, né? Nossa, ele vai morrer, mano. Tá morto. Nossa, ele errou. Fuck, I'm sorry. Ou será que ele mata? Mais um do ataque Ignite, pai. Mais um Ignite? Vou ter que ir lá, né, família? Vou ter que ir lá, mano. Vou ter que ir lá, velho. Puta que pariu, velho. Dá o Ignite nele, mano. Ai, tá de flash. Pô, achei que ela tava de Ignite, mas ele nem tá de Ignite. Prolei. Mano, por que eu achei que essa camisa tava de Ignite? No meu cérebro eu achei que ela tava. Bom, primeira do dia aí, galera. Primeira partidinha no challenge. A fila provavelmente deve estar abençoada, né? Com bons... Bons rapazes aqui. A Camilo já vai perder metade da vida ali também pro Jayce de novo, ó. Esse Jayce tá sem flash, mano. Será que é muito ruim eu querer gankar ele cedo, né? Ó, o Ivory vai fazer o que eu já imaginava. Mandar um sim no all pra ele ver que a gente já sabe. É isso então, hein, mano? Bobão ali já vai invadir, né, mano? Do jeito que nós já imaginava. Eu preciso de pressão mid, mano. Pressão top eu não vou ter. Que tragédia, hein, mano? A Camilo não percebeu que eu preciso de pressão, mano. Olha que merda. Acho que eu tinha que tá indo top, hein, galera. Em vez de roubar a Django desse cara, mano. Acho que era mil vezes melhor. É normal. Normal. Cadê minha Camilo, galera? Cadê minha Camilo? Vamos, vamos, Camilo. Vamos, Camilo. Rebenta. Flash, flash. Boa, 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 boa. Isso foi worth ou não? Nossa, ele vai morrer pro mid, mano. Cadê o mid? Será que ele é solado? Será que ele é solado? Isso foi worth ou não, rapaz? O que vocês falam? Mano, ele vai ser solado. Não, 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 não. Bom, o Iver tem 16 de farm. Eu peguei um aqui e ele pegou outro, né? Cada um pegou um aqui. Eu acho que tá ok. O mid matou, boa. Tá bom, né? Tá bom. Roubamos dois campos. Ele roubou só meu head. Nossa, isso foi muito worth. Foi muito worth. Ah, isso foi bom. Gostei, gostei. Camille na droga, mano. Acho que a Camille não podia vir insta, tá ligado? Aí ela teve que jogar um pouco slow ali, sei lá. Tinha muita wave na torre dela, tá ligado? Tô metendo o louco aqui, galera. Isso aqui é meter o louco, viu? Ai, o cara é bom. Só puff, puff, press. Nossa, foda-se aqui vai dar muito ruim, velho. Uuuh, dois flash. Socorre. Então vou dar slow pra você correr, meu menino. Socorre. Socorre, meu príncipe. Tá bom. Saiu ao vivo, tá bom. É, eu falei que esse era um pouco criminoso, arriscado, né? Até demais. Ghost, não, né? Ghost não, rapaziada. Esse aqui é o LOL sendo jogado, mano. E tipo assim, o Wyvern deu o B e comprou bota 2. Ele só ia refarmar a jungle dele. Não é Ghost, né? Se eu falar que é Ghost, eu tô sendo um cara muito ignorante. Ghost não é. Esse é o League of Legends sendo jogado, mano. É o true League of Legends. E tipo, olha aqui. O cara rushou o bota, tá ligado? Ele chegou a tempo muito rápido no mapa. E era o campo dele que ia nascer, que era o sapo. Era o primeiro campo dele que ia nascer, tá ligado? Ghost, como o cara teve visão pelo Aronga? Não, não teve visão pelo Aronga. O Aronga ali só dá visão se eu pisar nele. Eu passei pelo cantinho aqui no Aronguejo e ele não me viu, tá ligado? Visão no Aronguejo não teve, não. Talvez aonde eu posso ter sido visto foi aqui, ó, mano. Nesse lugar. Se tivesse uma Ward ali, tá ligado? Caso tivesse Ward, talvez eu fui visto lá. Mas eu acho que nem o Ward não teve, pra ser sincero. Caramba, mano. Você é bom assim, mano. Tô aqui, pai. O foda é que o Aronguejo bota dois, mano. Vai ser muito difícil acertar as bolinhas nele. Nem pareceu ser tão difícil assim. Vai pra base, eu sou nojento, beleza? Toma. Maravilha, galera. Só mantém. Só mantém, beleza? Ai, fodeu, família. Pera aí, pera aí que a casa caiu. Pera aí que a casa caiu, a doice. E aí, minha galera? O que que tá acontecendo aqui? Pelo amor de Deus, minha família, ajuda nós aqui, mano. Não pode... O que que é isso aqui, minha galera? Eles podem? Mano, aquele set foi muito esperto, hein, galera. Eu achei que ele tinha andado o B, mas ele ficou quietinho no matinho, mano. Ele ficou quietinho, mano. Ficou assim, ó. Safado. Apertei R, E, B. Opa. Mano, isso do Karts é muito paia, né, mano? O cara tá lá, pá, flashou pra sair vivo da jogada. Aperta o R aqui, né? Beleza. Isso é paia de Karts, na moral, mano. Isso é sujo, tá ligado? Isso é sujo, muito sujo. Se flashar tem prime agora, é sério isso aí, Júnior? É sério, Júnior? Pô, mano, mas o jogo tá mó difícil. Eu flasho ou não flasho, hein, rapaziada? Pera aí que eu tô pensando, pai. Tipo assim... Pô, acabei de subir a conta pute antes de perder essa. Já dropa, mano. Ah, já vem deslizando aí, Júnior. Pelo amor de Deus, não fica com muito charme, não. Já vem deslizando. Dá pra nós ir aqui, mano. Bora aqui, família. Aqui, ó. Vamos pegar esses caras. Bora, família. Bora, bora. Ó, já bota o pink aqui. Caramba, o cara jogou muito, velho. Pera que não vai ter dano. Mas eu vou apertar um R aqui. Vai que dá, né? Apertei um R no meio da jogada. O cara conseguiu pular o campeão dele e veio pra cima de mim na hora, mano. Nossa, eu taquei o W pro lado errado, mano. Ó, matou. Saca, ligado, de mata? Não mata. Nossa, eu errei o W, mano. Se eu acerto o W, eu tinha matado ele, hein, mano. 100%, mano. Por que que eu apertei R no meio da jogada rápido ali? Porque os caras tem Lulu e Ivern, tá ligado? Se der tempo do shield deles voltar e ele shieldar, não dá pra matar, tá ligado? Aí eu voltei no meio da jogada assim mesmo porque ele tava sendo shield no cooldown, tá ligado? Esse cara não pode fazer isso, né? Ele tem flash, né, pra fazer isso. É a única explicação, velho. Vai morrer ninguém, mano. Que hype. Ou melhor, vai morrer eu, né? Não tá parecendo que o time dos caras tem mais jogador, mano? Aliás, isso é um fato, né, mano? Tem mais jogador ali. A gente lutou com cinco, né? Só pro guerreiro ficar ligado. Nossa, morri, rapaz. Calma. Morri o caralho. Ajuda aqui, Sonia. Ele tá doidinho pra me ultar esse set. Tive que flashar, mano. Não foi nem por Prime. Bora, família. Nós ganhei isso aqui, ó. Teve ult do EZ. Nossa, falta que o EZ tá mó longe, mano. Será que eu posso botar a cara aqui, velho? Não sei se eu posso botar a cara não, galera. Pelo amor de Deus, eu tô com medo. Pô, eu queria ir pra cima desse cara, mano. Aliás, eu vou, mano. Ai, a Lulu chegou. Ainda tem Lulu no time dos caras. Ai, ele vai stunar nós dois, Sonia. Se matar, pelo menos ele tá bom. Pô, Lulu, você vai ultar ele. Não vai, Lulu. Faz isso não, Lulu. Ah, Lulu curou. Ah, batei. Boa, boa, boa. Não vou dar FF nesse aqui nem fudendo, mano. Eu vou tentar jogar essa porra, mano. Uhul! Vai pra base, Ebbin. Vamos aqui, família. Bora, mano. Desanima de mim, não. Cadê minha família, galera? A gente não é uma família? Ah, mano. Não dá nem pra passar, mano. Não dá nem pra passar, galera. Nem se eu quiser, muito, mano. Nossa, os caras estavam sem smite, mano. Se eu soubesse, velho. Mano, se eu soubesse que os caras estavam sem smite, mano. Vai pra base, Ebbin. Vou apertar um R aqui, mano. Eu nem sei se os caras foram low ou não. Não, peraí. Apertei R. Ganhei e colhei. Morreu? Falei, André? Não. Mano, os caras estavam sem smite. Eu podia ter me jogado, galera. Só que eu desconcentrei. Mano, a Sona pegou o Baron. Galera, só agradece. Se reclamar pior, né, mano? Só sai, família. Vocês acham que tá pra lutar? Boa. Ai, meu Deus! Tá em casa, rapaziada. A Sona pegou a porra do Baron, mano. Que Sona boa. Nada melhor do que não fazer nada. Nossa, o sujeito com carinha morreu. Vai, você não tava folgadão uns tempos atrás? Tava mó folgadão uns tempos atrás esse guerreiro aí, mano. Bora, família! GG nessa porra, mano. Ai, se nunca foi sorte, galera. Beleza? Tudo nosso nessa porra, mano. Ganhamos essa nojeira ainda. Mesmo com essa caminha tiltada aí. Toma. Dá GG, galera. Seriedade no bagulho. Toma. Mais 50 zonias. Mais 50 zonias. Ai, errei. Jogão, 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 jogão.